São cada vez mais os cidadãos brasileiros que optam por estudar em Portugal. O baixo custo de vida e a língua são as principais atrações. De Recife para Lisboa, uma viagem que Mariela encarou em busca de experiência de vida e um ensino de qualidade. A maioria da faculdade que eu me formar, eu consigo validar meu diploma quase que automaticamente. E as oportunidades, porque Portugal, na Europa, a gente tem diversas oportunidades no mundo inteiro. Acaba sendo uma formação muito mais internacional. Desde setembro do ano passado, Mariela é estudante de direito aqui em Portugal. A pandemia adiou os planos, mas não afastou os brasileiros das faculdades europeias. O vice-reitor da universidade onde Mariela estuda explica que a procura de estrangeiros dobrou no último ano. Temos uma turma que vai começar agora, são 52 alunos, dos quais 16 são brasileiros. De longe o grupo maior de estrangeiros, mas há alunos de muitas nas cidades diferentes. Hoje os brasileiros são maioria entre os estrangeiros matriculados nas universidades aqui de Portugal. Cerca de 40% do total. Entre 2019 e 2020, cerca de 3 mil brasileiros tiraram o diploma superior aqui no país. E nessa conta, não entra quem tem dupla nacionalidade. O vice-reitor reforça que um currículo português abre as portas em toda a Europa. Essa mobilidade europeia, a facilidade de financiamento europeu, para você estudar num lugar, fazer o mestrado no outro e depois ir trabalhar num terceiro país, facilitou muito esse movimento e esse aumento de internacionalização dos alunos, como eu estou dizendo, desde os anos 90. Economia, administração e ciências sociais são os cursos mais procurados pelos estrangeiros na universidade. A língua e o baixo custo de vida em Portugal foram fatores que pesaram para a Mariela. Mas nem tudo é fácil. Tenho a saudade, eu sou do Nordeste, então é praia, comida típica, porque... E sim, eu acho que isso é uma dificuldade.